Bom dia, galerinha! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô feliz, a Pipita tá feliz. Por qual motivo a Pipita não está feliz, né? Olha aqui, o que que nasceu? Um machinho e uma feminha, uma princesinha e um princesinho. Gente, eles estão tomando o primeiro banho de sol. Eles nasceram ontem. Já troquei a coberta, coloquei uma de pelinho bem quentinha pra eles. E a Pipita tá aqui, ó. Não desgruda por nada dos filhotes. Ó, eles estão aqui, gente. Ó, vou pegar. Ó como é que ela vai ficar. Ó, cabe na palma da mão. Cabe na palma da mão os filhotinhos, ó. Vocês podem ver. Ó, eles começam a chorar, a Pipita já fica doida. Ó. Tá aqui, gente, o primeiro banho de sol deles. Tá na coberta bem quentinha, acabei de trocar. Ó. Tá bem quentinha a coberta, gente. Essas cobertas aqui, aquelas de pelinho, elas são muito quentinhas. Se você que gosta de vídeo de pet, agora com cria, deixa aquele like, se inscreve no canal, né, Pipita? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Gente, ó a cara da Pipita. Pra quem não dormiu nada essa noite. Nós duas, né, Pipita? Deu as duas e quarenta, né, Pipita? Nós duas sem dormir. Ó, gente, não é fácil, não. Mas nós tá aqui, ó. Nós venceu, né, Pipita?